Música Aqui agora nós estamos ao lado do prefeito Emirã, depois de uma semana de palestra, depois de um dia de festividades, depois do seu aniversário de comemoração, a presença do deputado Nelson Pelegrino, dos deputados Maria Del Carmen e também Rosenberg e Pinto aqui no município de Laje. Eu gostaria que você fizesse, Emirã, uma avaliação dessa semana, fazendo essa culminância aí na inauguração da sede, da Secretaria Municipal de Agricultura aqui do município de Laje. Fique à vontade, Emirã. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, ouvintes da Águia do Líder. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, nessa semana. É muito produtivo o povo de Laje, na semana em que as pessoas conseguiram aprender e trocar informações importantes com o povo de Laje a respeito da agricultura. Eu, na abertura lá dessa semana, pedi ao povo que tivesse assim a consciência, a determinação de, de algum modo, captar algum desses palestros, algum desses cursos, para que na sua vida prática pudesse aplicar e, desse modo, beneficiar as suas vidas. E lá naquele momento, a gente comentou também que as pessoas, muita gente vive hoje desenvolvendo técnicas para que os municípios, que os agricultores produzam mais com menos recursos, com menor esforço. E que as pessoas tenham essa consciência que essas técnicas novas, com certeza, a gente conseguindo captar e implantá-las, a gente vai conseguir fazer mais com menos esforço. Então, durante a semana, houve tantas, tantas demonstrações, tantos cursos, que as pessoas participaram. A gente sabe que é um processo. O povo não tem essa cultura de participar, mas, aos poucos, acredito que a gente vai colocando as pessoas e motivando para que elas possam, a cada dia, participar mais e, no fundo, no fundo, captar mais. E acreditar, e, desse modo, acreditando, colocar em prática essas técnicas e produzir mais com menos. Falando sobre o dia hoje, a gente teve, assim, na manhã, no café da manhã, onde as pessoas fizeram uma surpresa para mim, nessa homenagem ao meu aniversário. Lá, eu fiquei muito emocionado e disse que são muitas emoções que a gente tem vivido, principalmente nos últimos anos. E, agora, sendo prefeito, é o primeiro ano de aniversário meu. Assim, foi muito gratificante ter tantas pessoas do meu lado. Lá, nesse momento, agradeci e torno a agradecer aqui, na rádio, aquelas pessoas que lá tiveram, principalmente colaboradores, companheiros, pessoas que acreditam no governo, meus amigos que tiveram lá, autoridades, vereadores, secretários, certo? Que essas pessoas estiveram lá, me homenageando, participando daquele momento. Lá, eu agradeci e, ao mesmo tempo, eu pedi mais empenho para que a gente possa, desse modo, beneficiar mais o nosso povo. Depois, tivemos a chegada dos deputados, meio-dia, almoçamos. E lá, no espaço, lá próximo da casa do meu sogro, também, mesmo no almoço, a gente teve uma conversa muito produtiva com nossos deputados. Lá, tiveram o Nelson Pelegrino, Maria Del Carmen e, também, Rosenberg Pinto. Então, foram muito importantes. Nós, lá, tratamos de assuntos sobre o hospital. E, já pedi para que eles se esforcem também, para que a gente possa, desse modo, resolver essas questões da saúde na questão infraestrutura do nosso hospital. A gente tem dado muita ênfase na saúde, mesmo assim, não tem tido o resultado desejado. Mas, eu, agora, estou dobrando os esforços para que a gente possa, desse modo, melhorar. E, nesse momento, a gente foi lá, pedindo para a saúde. Aqui, falando na agricultura, aqui, agora, à tarde, na inauguração do espaço, do espaço da Secretaria de Agricultura, foi muito importante também, muita gente aqui, as pessoas demonstrando aquilo que nosso município tem, os produtos foram demonstrados, os estudantes do nosso município, da escola que existe o Mais Educação, fizeram a apresentação também, muito importante. É assim, eu sou apaixonado pelo Mais Educação. Não paro de falar em Rosi Dalva, que é coordenadora de educação, certo? Com todo o apoio do secretário Paulo Alves, para fazer isso, dizer que é muito importante, porque essas pessoas, com certeza, vão se desenvolver mais do que se estivesse trabalhando só um turno. Mais Educação, são dois turnos, onde um são aulas normais, o outro turno dá um reforço nas matérias básicas, e também outras atividades, onde vão melhorar o desempenho dos alunos, nas atividades normais, mas também vão desenvolver os meninos em outros setores, além de formar pessoas, cidadãos, que vão deixar de estar na rua, para estar lá na escola. Também agradecer a todas aquelas homenagens que me prestaram, as meninas fizeram mensagem para mim, a pessoa da agricultura também fez, agradecer a eles por isso aí. Falando agora, como um todo, falando dos colaboradores da CEPLAC, da Almado, Banco do Brasil, do Fialho, falando dos vereadores que apoiam a gente, que estão ali defendendo o nosso governo, mas não é defendendo qualquer coisa de Emirã, não. É defendendo os interesses do povo de Laje. Se alguma coisa que eu mandar para a Câmara for ruim, posso até mandar, por algum equívoco meu, mas nunca vou mandar nada para prejudicar o nosso município, ou querer que nossos vereadores aprovem essas coisas. Falando nesse espaço aqui da Feira Livre, os deputados tocaram no assunto Feira Livre, é uma das minhas grandes preocupações, é uma das preocupações do município. Falei também aqui em discurso, já na inauguração do espaço, sobre a importância da Feira Livre, que o deputado Rosenberg nos levou ao governador, para que a gente possa, desse modo, conseguir a Feira. Estive em Brasília há pouco mais de um mês, lá no Ministério da Integração, conversando com técnicos lá, com pessoas influentes, a gente conseguiu uma orientação para se cadastrar no SICOMV, e desse modo, a gente poder conseguir essa Feira. já fizemos um projeto, a justificativa é muito importante, onde a justificativa maior é a exposição desses produtos na Feira Livre, que são os produtos da agricultura familiar, e a maioria beneficiada, com certeza, é o povo da agricultura do nosso município. Portanto, é uma semana muito produtiva, e dizer também, agora falando sobre os deputados, os deputados que aqui tiveram, eu tenho a maior tranquilidade de dizer que estão aqui hoje, e são deputados que trouxeram recursos para cá, e que vão estar trazendo mais ainda. Então, o ano que vem, eu vou ter motivo para pedir voto para eles. Então, e peço ao povo, que quando alguém for pedir voto, pergunte o que foi que cada um fez, certo? E eu tenho certeza que esses que estão aí, hoje já tem mais de 7 milhões de recursos dos deputados, dos nossos deputados que trouxeram para o nosso município. E estão trazendo emendas, e em novembro, eu estarei em Brasília, pedindo mais recursos, não só para os deputados, mas também para os senadores. Já estive com o Lítice da Mata, solicitando recursos, já fui, já garantiu que vai ajudar o povo de Laje. Vou também ao senador Pinheiro, pedir recursos também. Apesar deles colocarem emendas, mais pelo Estado, mas a gente vai pedir a nossa parte, e com certeza nós vamos conseguir e beneficiar o nosso povo. Portanto, eu digo assim a você, peço colaboração de todo o povo de Laje, para que a gente possa fazer o máximo por esse povo. Não tenho assim vaidade nenhuma, certo? O que eu quero é que o povo tenha mais benefícios. Pessoalmente, não tenho assim ambição por nada, para mim a minha vida está muito bem, graças a Deus. Eu já estava, quando eu não era prefeito, não sou uma pessoa ligada a dinheiro, essas coisas. Assim, o que eu tenho, dá para viver, não tenho ambição nenhuma nesse sentido. Então, liga ao povo, me ajude a ajudar o povo de Laje. E com isso, tenho certeza, que o povo será sensível, para que a gente possa, desse motivo, uma união de todos, a gente fazer mais, pelo povo de Laje. Muito bem, está aí a participação do prefeito Emirã, aqui também, no microfone da nossa Líder87fm.com.br, em cima da notícia. E aí, O que é isso?